A ocorrência ocorreu na MG 329 no KM02 em Queratinga. Segundo informações dos policiais, durante a operação, o veículo Ford Escort foi abordado. No momento em que foi solicitado a parada, segundo os militares, o condutor diminuiu a velocidade e ao parar um pouco mais à frente do solicitado, ele desembarcou repentinamente correndo em meio a um matagal na margem da pista. A polícia ainda disse que ao passageiro foi determinado que desembarcasse e com a busca veicular foram localizados no interior do veículo, entre os bancos da frente, uma sacola contendo uma barra e três tabletes de substâncias verdeada e odor característicos de maconha. Ainda durante buscas, foi localizado uma carteira de identidade. Ao ser perguntado pelos policiais, o passageiro disse que o condutor, que é seu cunhado, o se chamou para ir trabalhar como servente nas proximidades do distrito de Sapucaia, município de Caratinga, e que não sabia que no interior do veículo estava sendo transportadas tais substâncias. Em consulta, os policiais verificaram que o condutor não possui CNH. O policia militar rodoviária, em operação, agora no início da noite, na rodovia MG329, KM2, município de Caratinga, tem um sinal de parada para um veículo, descorte azul, com dois ocupantes, condutor do veículo, assim que diminuiu a velocidade, desembarcou do veículo, empreendendo-se no Matagal, restando no interior do veículo passageiro, busca veicular, verificamos tráfico de drogas, um tablete médio e mais três porções de maconha. Veículo apreendido, um autor preso.